Dia de... Presentes! Peças de robô! Capa! Brinquedo! Novela de lá! O Pegasus é muito fofo. Suéteres de Natal feios! Credo! Caramba, esse aqui coça tão gostoso! Não são nem um pouco bonitos. Que coisa feia! Mas é alegre. Tá nevando! Ceia de Natal Presunto! Tafu! Purê de batata! Adoramos o Natal! Na manhã seguinte... Nada de leite. Nada de biscoitos. Nada de presentes. Nada de bengalinhas doces. Acabou a bagunça. Chega de enfeite. Chega de calorias vazias. Foi divertido. Mas eu marquei uma malhação pra gente às nove horas. Não! O Natal não acabou! Acabou. Qual é a boa, Renas? Cometa! Fala aí! Ei, Lâmpago, você tá ótimo, cara! Aí, qual é a do nariz de lâmpada? Hein? Que foi? Tem medo do escuro? Não, falando sério agora, eu só tô te zoando. Pisca, pisca. Aí, fica irritado não. Só tô te zoando. Pra onde você vai, mano? Vamos brincar um pouquinho? Então, sabe onde eu posso achar a lista dos malvados? Muito bem, tô rodando uma simulação. Sem brinquedos, as crianças vão alcançar altos níveis de tristeza no café da manhã. Assustador, mano. Então devemos desejar o milagre natalino. Não! Nós somos o milagre natalino. Os jovens titãs vão salvar o Natal. Lembrando as pessoas de que o feriado não é focado em bens materiais. Cobrindo o papel de Noel e entregando os presentes de Natal. Parece louco demais pra dar certo. Me amarrei! Ainda bem que falou, porque como engenheiro da casa, você vai construir o trenó. Vou pegar minhas ferramentinhas. Mutano, você será a rena. Olha, poxa! Estelar, Ravena, vocês duas serão os elfos. Serão responsáveis por fazer brinquedos pras meninas e meninos. Vamos trabalhar muito até nossas mãos sangrarem. Mas e você? Eu vou assumir o papel do bom velhinho, é claro. Você tá muito magrinho, hein, cara? Tá faltando pelo facial. É, o Noel precisa de uma barriga e de uma barba. Você daria um bom elfo. Nós podemos pedir pro Zé Grudento ser o Noel. Eita! Olha só que barbão. E a barriga dele é tão fofa. Ele é o Noel perfeito, manos. Eu não vou entregar o feriado para um boêmio sujo. Vai embora, Zé Grudento. Eu sou o Noel e ponto final.